O clássico pode ser decidido em detalhes e ter um árbitro experiente na hora da decisão é fundamental. Por isso, a presença de Leandro Voadem no apito deu outra visão da partida. Independente de quem é o árbitro, confiar no que a arbitragem vai fazer o melhor que eles possam fazer na partida e não favorecer esse ou aquele, e sim se acontecerem erros ou que os erros sejam mínimos. A gente acredita muito nisso na arbitragem e a gente dá crédito a isso. Então, tendo voado, é o que muda? Muda porque é um árbitro experiente, muda porque é um árbitro tarimbado, então sabe conduzir bem a partida. Em seu estádio e só com a sua torcida, a obrigação de vencer é maior para o time atleticano? A gente sabe que a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade, mas é futebol. E por se tratar de uma equipe também muito bem organizada, muito competitiva, mas eu garanto para o torcedor, o Atlético vai dar o seu melhor, vai fazer o seu melhor e nós vamos fazer o melhor que for possível e impossível dentro de campo para que a gente possa vencer. O Atlético, que nesta Série B não conseguiu ainda vencer Clássicos, foram duas derrotas para o Goiás e um empate no primeiro turno diante do Vila Nova. Claudiane Rodrigues está no Onésio Brasileiro Varenga. Do outro lado, claro, o Vila Nova com números favoráveis. O técnico Emerson Maria está invicto. É isso, Claudiane? Humberto Castro, por aqui o técnico Emerson Maria tem um retrospecto de Clássicos que chama a atenção. Em nove jogos, o time não perdeu nenhuma partida. São quatro vitórias e dois empates contra o Goiás. Dois empates e uma vitória contra o Atlético. A última vez que o Vila Nova perdeu um Clássico foi no dia 19 de fevereiro do ano passado. O lateral esquerdo, Anderson, fez o único gol da partida, garantindo a vitória rubro-negra. Nessa Série B, o Vila Nova venceu o Goiás por 3 a 1. Depois derrotou o time Esmeraldino por 3 a 0. Na décima primeira rodada da competição, o Vila Nova ficou no 0 a 0 com o Atlético. No campeonato goiano desse ano, a vitória do Vila Nova diante do Atlético foi por 2 a 1. E teve um empate em 1 a 1 com o Dragão. Mesmo com saldo positivo, o técnico Emerson Maria pensa em fazer uma nova história. Eu penso que são números individuais que eu não levo muito em consideração para o jogo de amanhã, não. Porque cada jogo é uma história diferente. A gente fica muito feliz por ter essa invencibilidade, mas não podemos estar apenas agarrados nisso. Porque o Atlético é uma grande equipe, muito bem treinada pelo Tenkat, vem fazendo um grande campeonato. E o caráter do jogo amanhã é um jogo decisivo para as duas equipes. Atlético jogando lá no Ascioli, junto com o apoio do seu torcedor. E nós temos que escrever uma nova história. Com muita concentração, com muito espírito de luta. Além disso, jogar um bom futebol também, na questão técnica e tática. Para que possamos sair vencedor e seguir o nosso caminho na competição.